Então vamos entrar com o Pix Lent, gente. Antes, eu vou tocar com a palheta reta. Isso aqui. Se eu tocar bem devagar com a palheta reta, você vai ver que minha última palhetada é pra cima. E quando eu dou a palheta pra cima, a minha palheta fica presa entre a corda sol e ré. Tá vendo aqui? E aí pra eu sair dessa prisão, eu preciso ver isso aqui. Esse pulo aqui. Vai por cima da corda. E quando eu falo de palhetada alternada, você tem que ter movimentos curtos, uma pequena amplitude. Você não pode fazer movimentos muito longos. Você tem que fazer movimentos curtos, que faz total diferença. Esses milissegundos. Por isso o movimento tem que ser curto, pra você atacar a corda rápido. Se você quer tocar rápido, você precisa disso. Então, olha só. A corda tá presa, você precisa fazer isso aqui. Isso é horrível, né? Pra palhetar alternada. Além de você ficar preso, a chance de você esbarrar na corda é grande. E você perde esses milissegundos tendo que fazer esse movimento. Agora, quando eu faço o Pix Lens, que é o Downward Pix Lens, você tem a palheta reta, é como se você pega o sabão aqui e faz isso aqui. A palheta como ela tá agora. Reta, inclinada. Então, o polegar não muda. O que muda aqui é um pouco o pulso aqui. Você faz isso aqui. Um vez de reto, você deita um pouco assim. Reto, deixou assim. Eu vou até compartilhar a tela aqui, pra você ver aqui. O movimento, pra ficar em uma qualidade melhor. É isso aqui. Downward Pix Lens. É esse o movimento, tá vendo? Aqui, ele até colocou esse negócio aqui, é pra mostrar a inclinação. Consegue ver? Olha aqui. É esse o movimento que você vai trabalhar agora. E qual que é a utilidade prática disso? É simples. Agora, pelo fato de você inclinar, a palheta agora, a última palheta, ela não fica mais entre a corda. Ela fica livre. O movimento é pra fora, ao invés de ser assim. Ele é pra fora, ele faz esse movimento aqui. Então, ele representa o quê? Que a sua palheta fica livre. E ela ficando livre, o que significa? Você tem mais liberdade pra tacar as cordas e menos chance de você esbarrar em nota indesejada. Esse movimento aqui, pra fora, e não mais aqui. Pra fora, então. E aí, principalmente, em salto de corda, isso se mostra ainda mais necessário. Por quê? Porque se você deixar a chance de apertar reta aqui, a chance de ficar presa é muito maior, porque agora você está com salto. Sacou? E agora, com o Pix Lange? Olha o movimento. É pra fora, e não mais pra dentro. Olha isso aqui, velho. Imagina eu deixar reto aqui. A corda é que a chance de eu esbarrar entre a corda ré ou lá é muito grande. Dá a volta. Algo assim. Agora com a palheta assim. Pra fora. Então é isso. Então é isso. Então é isso. Então é isso. Aplausos. 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 Aplausos.